Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 31 de agosto, pessoal, quinta-feira, se prepara porque eu trago novidades pra você aposentado, pra você pensionista, pra você beneficiário da Previdência Social. Vamos falar do 14º salário NSS aos aposentados e pensionistas mais pagamentos liberados e deu na mídia, deu no jornal uma notícia extremamente importante que eu vou trazer aqui para todos vocês que recebem algum benefício do NSS. Então vão se preparando aí que a gente tem 5 notícias dentro desse Boletim. O Alô NSS tá sempre aqui trazendo pra vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionado aos direitos dos aposentados e pensionistas e você não pode perder, né? Então é importante, inclusive, antes de eu começar com a primeira notícia, convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. O Alô NSS é um dos maiores canais de Previdência Social que existe na internet e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciário e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez ainda não conheçam. Eu sempre falo que informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então clica aí no botão de se inscrever, vai deixando o like, compartilha esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente. E vamos ficar aqui atentos porque do início ao fim esse boletim está recheado de informação importante. Então sejam muito bem-vindos ao Alô NSS e a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Eu também convido você a seguir a nossa página no Facebook porque lá no Facebook a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos e é de graça. Então eu vou deixar o link aqui das redes sociais, gente, tudo na descrição do vídeo para vocês poderem seguir. É importante seguir as redes sociais para ficar por dentro de outras notícias relacionadas a aposentados e pensionistas, além de que muita gente fala que não está recebendo notificação do YouTube. Então se você não estiver recebendo a notificação do YouTube, você consegue assistir também pelas outras redes, ser notificado pelas outras redes, tudo bem? Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Agora vamos para as informações e também quero rapidinho reforçar que agora o Alô NSS está trabalhando com refinanciamento, gente, com dois bancos, tá? Banco C6 e o Banco PAN. Porém, existe aí algumas regras e vocês precisam entender. Não é todo mundo que consegue refinanciar o empréstimo, tá? Para fazer o refinanciamento, o banco exige algumas regras e mesmo você atendendo elas, às vezes, ele pode analisar o seu contrato específico e negar esse refinanciamento, porque por lei o banco não é obrigado a fazer o refinanciamento. Então ele escolhe o que é viável para ele. Vai depender muito do valor da sua dívida, do quanto ainda você tem de parcelas a pagar, vai depender de muitos fatores, tá? Por isso que a gente tenta fazer o refinanciamento. E para fazer esse refinanciamento com o Alô NSS te ajudando, você precisa prestar atenção nesses critérios. O primeiro deles, você tem que ter o empréstimo consignado com o Banco PAN ou o Banco C6. Se você tem empréstimo com outros bancos, a gente não consegue fazer o refinanciamento, porque o refinanciamento tem que ser com o banco que você contratou o empréstimo. E como a gente está com a parceria com o Banco PAN e o C6, então somente quem fez o empréstimo com o Banco PAN e o C6 vai conseguir fazer esse refinanciamento intermediado pelo Alô NSS. Ficou claro? Outra questão. Além de você ter o empréstimo com o Banco PAN e o Banco C6, você tem que seguir outros critérios também. Você tem que ter esse empréstimo há mais de um ano. Você tem que ter, no mínimo, 12 parcelas pagas. Se você fez esse ano o empréstimo, você não vai conseguir fazer esse refinanciamento. Você tem que ter mais de um ano. Ficou claro? Outra questão. Dentro desse um ano que você fez esse empréstimo, você não pode ter feito refinanciamento ou portabilidade. Porque se você já fez um refinanciamento ou uma portabilidade dentro do período de um ano, o banco não vai aceitar. Então, gente, não adianta perder tempo. Tem que atender os critérios. Outra questão. Além de você ter o empréstimo com o Banco PAN e o C6, ter mais de um ano de parcela paga e não ter feito refinanciamento ou portabilidade durante esse um ano, você tem que ter a taxa de juros a antiga. Você deve ter contratado o empréstimo consignado com a taxa de juros acima de 2%, que era aquela taxa antiga de 2,14%. Se você contratou com uma taxa menor que 2%, você não vai conseguir o refinanciamento porque é a mesma taxa de juros que já está hoje, que o teto é um em 91% ao mês. Então, o banco provavelmente não vai comprar porque não vai compensar nem para ele, nem para você. Vai dar elas por elas. Então, por isso, você tem que ter uma taxa de juros mensal no contrato acima de 2% e não ter modificado essa taxa depois da contratação com portabilidade ou refinanciamento. Você tem que ter idade de até 70 anos. Então, se você atende todos esses critérios, aí você chama a nossa equipe que a nossa equipe vai tentar esse refinanciamento com o banco. Não é garantia que vai conseguir, mas a gente vai tentar para te ajudar. É de graça, não tem que pagar nenhum valor antecipado, não existe nada disso, tá gente? Tudo isso é gratuito e o nosso serviço, o nosso atendimento é do início ao fim. Para a margem nova, a gente consegue ajudar também tranquilamente. A margem nova, você tem que ter margem disponível de no mínimo 30 reais ou nunca ter feito empréstimo antes. E aí, a gente consegue cadastrar a sua proposta no banco e geralmente cai o dinheiro no mesmo dia, no máximo no dia útil seguinte. Então, se você é aposentado, pensionista e quer contratar, é servidor público também, a gente consegue atender. FGTS, né? Às vezes você tem alguém dentro da sua casa que trabalha, ela consegue antecipar o FGTS dela na caixa e não compromete o orçamento familiar, porque ela não tem que pagar parcela pelo dinheiro do orçamento familiar. O banco recebe pela caixa, pelo fundo de garantia que está lá retido. Então, quem tiver interesse, chama a nossa equipe porque está tendo muita fraude no FGTS, muita fraude no aposentado e pensionista, muita fraude no BPC Loas. Então, a nossa equipe está ajudando para você não cair numa fraude, para você não ser enganado, para não ter venda casada, para você não perder seu dinheiro e nem seu tempo. Então, quem tiver interesse, chama a nossa equipe de graça, ddd91, número 988770143. E a gente vai te ajudar, vai ser um prazer ajudar você com isso. E agora, vamos falar da nossa charada do dia, nosso momento aqui, né? De interação também. Eu quero agradecer o Luiz Massimino. É isso? Maximino? O Luiz, ele é inscrito aqui do canal ONSS e ele deixou essa charada, porque ele sabe da importância da charada. A charada não é só entretenimento. Charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso que eu sempre reforço a importância de vocês participarem da charada. Por você, pela sua saúde mental, né? E quem puder, gente, deixe sua charada aí nos comentários também, porque você pode ajudar outras pessoas. A sua charada, ela pode ser escolhida, ela pode ser selecionada, pra que a gente possa deixar aqui no canal, ajudando outros aposentados a desvendá-la. Então, pra participar é fácil, é simples, é de graça. É só você escrever charada aqui embaixo, digita charada e deixa a resposta junto. Quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal. Eu espero que sim, né? Então, vamos lá. O que é o que é? Tem couro, mas não tem cabelo. Quando corre, é um desmantelo. E quando fica, traseiro. O que será que é isso? O que será que é isso? Achei difícil? O que é o que é? Tem couro, mas não tem cabelo. Quando corre, é um desmantelo. E quando fica, traseiro. Quando para, fica traseiro. Responde aí pra mim, já vou trazer resposta que o Luiz Maximino deixou pra gente. Um beijo pra você, Luiz. E vamos lá, enquanto vocês tentam acertar, eu vou trazendo algumas informações importantes que ocorreram, inclusive que o Senado Federal aprovou. O Senado Federal aprovou essa medida provisória que eleva o salário mínimo, que cria uma política de valorização para reajustes futuros. E o Congresso, gente, eles estão priorizando aquelas medidas provisórias que estavam com data de validade. Então, é muitas medidas provisórias que estavam para ser votadas. Uma delas era do salário mínimo. E ela finalmente foi finalizada. E o Senado estava esperando aprovar, porque a Câmara tinha aprovado. Faltava o Senado. O Senado aprovou. E o Lula sancionou. Já está, inclusive, no Diário Oficial da União. Já está, inclusive, valendo. E o que muda com essa nova aprovação do Congresso? Porque o Lula havia aprovado o salário mínimo em maio. Então, o que mudou com a aprovação da Câmara e Senado novamente? O problema é que a medida provisória, o nome já diz tudo, é provisório. Provisório significa que não é lei. Não é para sempre. É algo temporário. Ele fica valendo por um período de três meses. E o Congresso tem que pautar e votar. Por um período de quatro meses. E o Congresso tem que pautar e votar. Se o Congresso não vota, perde a validade. Volta o que era anterior. Então, por isso que precisava da aprovação da Câmara e do Senado. E da sanção do Lula com a aprovação da Câmara e Senado. E o que mudou? O Lula sancionou o novo salário mínimo. A nova atualização da faixa de isenção do imposto de renda. E ainda uma nova política de valorização para os reajustes futuros. Foi aprovado na semana passada. A medida provisória perderia validade se não fosse votada pelos parlamentares até essa segunda-feira. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que reajusta o valor do salário mínimo para 1.320 até dezembro desse ano. Ele cria também uma nova política de valorização para esse tipo de remuneração. Que passa a ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor. O INPC mais a variação do Produto Interno Bruto, que é o PIB, dos dois anos anteriores. Como eu falei, foi aprovado na semana passada pelo Congresso. A medida provisória 1172 de 2023. Ela caducaria, perderia validade se não fosse votada até essa segunda-feira. Ainda que o novo valor tivesse passado a vigorar com a edição da medida provisória pelo governo em maio. O texto aprovado pelo Poder Legislativo na última semana e sancionado por Lula nessa segunda também prevê uma mudança na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física beneficiando trabalhadores, aposentados, pensionistas, cidadãos brasileiros que têm uma renda mensal de até dois salários mínimos, que é 2.640 por mês. Desde 2015, a faixa de isenção estava congelada em 1.903 reais mensais. Então, todos vocês, inclusive aposentados, que ganhavam acima de 1.903 reais, pagavam o imposto de renda. Agora não. Agora, quem ganha até dois salários mínimos não vai pagar o imposto de renda. Então, na prática, pela nova lei, as pessoas físicas que recebem até dois salários mínimos, que hoje é 2.640, estão isentas do imposto de renda, uma vez que há possibilidade dos contribuintes optarem por um desconto de 528 reais em relação ao imposto devido. Não houve alteração nas alíquotas para as demais faixas de rendimentos mensais e, para compensar a renúncia de receitas com a atualização da faixa da isenção do imposto de renda, o governo editou uma nova medida provisória para tributar os fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super ricos, modalidade de investimento utilizada por pessoas com patrimônio acima de 10 milhões de reais. O governo projeta arrecadar 24 bilhões de reais com a medida entre os anos de 2023 e 2026. Segundo o texto, para quem optar por regularizar o pagamento ainda esse ano, será oferecida a opção de quitar o imposto sob condição especial por alíquota reduzida de 10%. No entanto, a ideia do governo de tributar de maneira retroativa rendimentos obtidos por tais fundos tem preocupado especialistas. Anteriormente, como forma de compensar as perdas ocasionadas pela mudança na faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física, a equipe econômica contava com a aprovação da tributação das chamadas offshores e chegou a incluir um dispositivo no texto da medida provisória analisada pelo Congresso Nacional. No entanto, a taxação das controladas acabou retirada do texto pelos deputados durante tramitação na Câmara. A solenidade de sanção do novo valor do salário mínimo ocorreu no Palácio do Planalto, contou com a presença de membros do governo como o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, da Fazenda, Fernando Haddad, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Vice-Presidente Geraldo Alckmin, além do presidente da Câmara, Arto Lira, e o líder do governo do Senado, Jax Wagner, entre outros. Então, gente, já foi sancionado, já foi oficializado e já está valendo. O salário mínimo permanece até dezembro desse ano, em 1.320. Ano que vem, já temos a política de valorização aprovada permanente, então, vocês vão ter um salário médio aí, provavelmente, entre 1.421 e 1.460 reais e a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. Segundo o governo, a intenção dele, até o fim do governo Lula, é aumentar essa faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Então, é dobrar, né, essa faixa de isenção que está hoje. Então, esse ano começou aumentando para quem ganha até dois salários mínimos. ano que vem, provavelmente, eles vão mexer de novo e até o fim do governo chega para quem ganha até 5 mil reais. Ficou claro, gente? Agora, eu tenho aqui uma atenção, eu peço atenção de vocês referente a uma revisão. Muitos se alardeou sobre a revisão na vida toda na mídia. A grande maioria desses beneficiários achou que teria direito a essa revisão. Alimentaram grandes esperanças sem ter o conhecimento de que isso seria para poucos, muito poucos, aposentados, por exemplo, que tem mais de 10 anos de benefício, não vão ter direito à revisão. Ao menos que você consiga um bom advogado que entenda do assunto e consiga reverter isso em juízo. Mas é muito difícil porque o STF já tomou essa decisão. Aposentados também, que vieram depois da reforma previdenciária, que foi em novembro de 2019, também já foi declarado que não. A decisão aconteceu no final de dezembro, mas agora teve uma novidade por causa do julgamento dos embargos de declaração impostos pelo INSS, porque o INSS estava dentro de apresentar o prazo de recurso e ele apresentou e agora o STF está julgando, né? Por isso que o novo julgamento para esse recurso foi iniciado. Já tem dois votos que não foram uniformes entre si, pois cada julgador, sendo o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber, entenderam de forma diferenciada em pontos da decisão, da controvérsia sobre o assunto e abrindo possibilidades a novo recurso. Para completar, o ministro Cristiano Zanin, recém-impossado, pediu vista dos autos para se inteirar sobre a matéria. Foi pedido um prazo para analisar o feito, o que implica 90 dias de suspensão do andamento do julgamento. Agora, qual será o seu voto? Uma nova divergência? Provavelmente, restarão ainda mais oito votos, num total de 11 votos desse julgamento. Finalizada essa fase de julgamento, caberá um novo recurso e isso será explorado pelo INSS ao máximo, o que poderá arrastar o julgamento final por anos, que no meu entender, pode ultrapassar mais de dois anos até o trânsito em julgado. Quando aí sim, não caberá mais qualquer recurso, é a nossa lei, gente. Em conformidade com os dispositivos constitucionais e processuais. Infelizmente, o Brasil é assim. A alegação do INSS de que haverá um prejuízo bilionário aos cofres públicos é pura balela, pois, como já foi dito, o direito não cabe a todos e aos que cabe, os valores nem são tão grandes assim para a maioria. O beneficiário deve, antes de propor qualquer ação, apurar através de cálculo a ser feito por um especialista em cálculo previdenciário. Verificar se vai obter vantagem com a pretendida revisão. Mediante o resultado desse cálculo, o beneficiário deve decidir se vale, afinal, propor a ação para a revisão da vida toda. Então, por enquanto está suspenso o julgamento, não tem data de retorno. Assim que voltar, eu trago para vocês informação e espero que novos ministros não peçam vista, porque ainda tem a chance de outros ministros pedirem vista assim que o julgamento voltar. Aí fica a suspensa cada pedido de vista por mais 90 dias. E o governo não quer pagar a revisão da vida toda, ele está fazendo de tudo para poder dificultar e atrasar, né? Postergar isso. Então, a gente tem que cobrar muito esse governo, porque se diz um governo dos trabalhadores, mas não é o que parece, né? Quando é para fazer justiça, o trabalhador está dificultando o processo. E agora eu quero trazer a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, nosso momento de interação, olha só o que diz, por que você veio trabalhar meio amarrotado? E o homem fala, eu tive que reduzir o uso do ferro elétrico pela metade. Então, metade da roupa passou, metade não passou. A charge, gente, ela nos mostra dois homens conversando, porque um foi trabalhar com metade da roupa amarrotada, dizendo que precisou cortar custo. Isso está aqui, essa charge, na verdade, está mostrando o exemplo do aumento da conta de luz sobre os gastos, né? A conta de energia elétrica, ela está muito cara, e ela veio aumentando, né? A conta de energia elétrica aumentou, inclusive, a partir dessa segunda, no dia 28 de agosto, no Maranhão. Os subsídios na conta de energia podem, inclusive, ser revistos, né? E a gente vai ter que acompanhar tudo isso. Mas a conta de energia está aumentando para todo mundo. E eu quero saber para vocês, como que está a conta de vocês aí? Vão comentando. Inclusive, a Anel, ela diz, ela oficializou que ela vai manter a conta de luz sem cobrança extra agora em setembro. A conta de energia elétrica terá bandeira verde pelo 17º mês consecutivo devido ao bom nível dos reservatórios. A Anel, ela é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela informou no dia 25 de agosto que a bandeira tarifária de energia elétrica continuará verde agora em setembro. Isso significa que não haverá uma cobrança adicional na conta de luz e a permanência da bandeira verde é válida para todos os consumidores do sistema interligado nacional. Significa a manutenção dos bons níveis dos reservatórios de hidrelétricas apesar do período menos chuvoso. E a bandeira verde está vigorando desde abril de 2022 chegando ao 17º mês consecutivo sem cobrança adicional em decorrência das condições favoráveis de geração de energia no país. Cada bandeira é adicionada de acordo com o cenário de geração de energia que varia de favorável, que é o verde ao desfavorável, que é a bandeira vermelha patamar 2. Segundo dados da ONS, que é o operador nacional do sistema o nível de armazenamento dos reservatórios dos principais sistemas do país tem girado de 75% a 90%. A expectativa da agência é que o cenário sem cobrança extra seja mantido até o final desse ano e a partir dos dados disponíveis que permitem a atualização de previsões de acionamento das bandeiras. Os atuais valores de cada bandeira tarifárias estão em vigor desde junho de 2022 quando houve um aumento de 59,5% da cobrança para a bandeira amarela 63,7% para a vermelha patamar 1 e 3,2% para a vermelha patamar 2 A ANEL agora analisa uma mudança nos parâmetros para acionamento e os novos valores que vão vigorar no próximo ano Conforme antecipado, o corpo técnico da agência reguladora propôs uma redução na cobrança das tarifas adicionais na conta de luz pela proposta E a amarela deve ter a maior redução com valor adicional caindo dos atuais R$ 2,99 para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos Então a gente vai continuar acompanhando mas a conta de luz mesmo não tendo essa bandeira essa mudança de bandeira continua bem alta e muita gente está aí preocupado com esse pagamento É importante adotar medidas práticas do dia a dia para economizar a conta de luz como não deixar a luz acesa em cômodos que você não está usando desligar equipamentos elétricos que você não está usando da tomada para não ficar aquela luzinha acesa não demorar muito no banho o banho é o que mais consome energia é um dos equipamentos que mais consome então reduzir o tempo no banho então são algumas atitudes básicas que ajudam vocês a terem uma economia na conta de luz e saibam que você é aposentado, pensionista, BPC todos vocês que estão aí do outro lado qualquer brasileiro que tem uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo e a renda mensal familiar de até 3 salários mínimos vocês têm direito a tarifa social de energia elétrica que é um desconto que vai até 65% na conta de luz você consegue pelo CRAS que é o centro de referência de assistência social da sua cidade então verifique para que você possa desfrutar desse benefício porque qualquer desconto ajuda e falando dos pagamentos liberados como eu disse no início do vídeo os pagamentos de agosto estão sendo pagos e quem recebe benefício até um salário mínimo hoje, nessa quinta-feira 31 de agosto está recebendo o NIS final 5 na segunda, na manhã é o NIS final 6 e aí segunda-feira dia 4 de setembro retoma com o NIS final 7 e vai até o dia 8 de setembro com o NIS final 0 já os beneficiários que recebem benefícios acima de um salário mínimo eles vão começar a receber amanhã então amanhã sexta-feira dia 1 de setembro é a vez do NIS final 1 e 6 e aí na segunda-feira do dia 4 até o dia 8 os demais beneficiários o extrato de pagamento está disponível para todos que tiverem interesse e eu vou deixar aqui para vocês agora também o link do curso do Manual do Idoso que é a nossa outra gestão que a gente faz para ajudar os aposentados que é um curso ensinando os idosos os aposentados e pensionistas a sair das dívidas quem tiver interesse é um curso bem baratinho e ele vai te direcionar para você se livrar das dívidas e poupar dinheiro mesmo ganhando pouco quem duvida, compra o curso experimenta por 7 dias não gostou, pede o seu dia de volta você vai perceber que você não tem perda e você pode ter pelo menos tentado fazer essa mudança até hoje o pessoal não devolve por quê? porque o curso dá resultado então quem tiver interesse o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário agora eu quero falar com vocês a respeito do 14º salário e também de uma reivindicação da Previdência os bancários entregaram uma pauta de reivindicações ao ministro da Previdência Social o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo entregou em Brasília uma carta de reivindicações ao ministro da Previdência Social que é o Carlos Lupe cobrando soluções para diversos problemas enfrentados pelos trabalhadores que necessitam do INSS participaram do encontro do Ministério da Previdência Social e debateram assuntos importantes nas reivindicações que estabelece uma relação de causa e efeito entre doença e trabalho melhorias no sistema revisão da portaria conjunta do Ministério do INSS que é o número 38 a respeito do auxílio-doença e muito mais o ministro Carlos Lupe ele informou que haverá contratação de trabalhadores para o INSS uma importante medida para o atendimento de todas as demandas que estão represadas os bancários avaliaram como positivo o resultado do encontro que foi intermediado pelo deputado federal Elvino Bogaz abrimos um canal de diálogo com o ministro para acompanhar os compromissos assumidos e propor medidas para melhorar o atendimento aos trabalhadores e isso foi uma comemoração do Mauro Salles então gente está tendo reivindicações dos bancários é uma classe que também está exigindo seus direitos está cobrando a previdência e temos que cobrar a previdência mesmo porque sem cobrança não há melhorias e falando do 14º salário ainda está parado o projeto de lei do 14º salário desde o ano passado ele não teve movimentação e as pessoas agora começaram a cobrar a aprovação do projeto de lei do 14º salário principalmente com a volta do recesso informal que pode aumentar as aprovações dos projetos como vocês viram já estão aprovando o que eles priorizaram nesse mês de agosto já que eles entraram em recesso e voltaram do recesso agora em agosto priorizar as medidas provisórias que estavam para caducar priorizar a arca-bolso fiscal a medida provisória do salário mínimo agora vão votar a medida provisória do Desenrola Brasil aprovar uma série de outras medidas que estavam caducando então eles priorizaram o que tinha data e agora eles vão começar a votar projetos que são importantes ao povo e com a nova frente parlamentar mista criada em defesa do aposentado e pensionista eu acredito que agora sim principalmente agora esse mês de setembro o 14º salário venha a ser discutido porque a própria frente parlamentar mista em defesa dos aposentados que foi criada em julho informaram que está na pauta deles a discussão tanto do 14º quanto da reforma da revogação de alguns pontos da reforma previdenciária de 2019 então são dois temas importantíssimos e que vão começar a ser discutidos no congresso o segundo semestre desse ano entrou agora nesse mês de agosto estamos então iniciando esse segundo semestre muita coisa vai acontecer até o final do ano então não podemos perder as esperanças precisamos continuar nessa luta e eu conto muito com vocês para que vocês nos ajudem cobrando o governo para que os deputados senadores o presidente da república possam se mover de forma ágil e discutir e finalizar a aprovação do 14º para que vocês possam receber ainda esse ano agora respondendo a charada do dia o que é o que é tem couro mas não tem cabelo quando corre é um desmantelo e quando para fica traseiro sabe o que é a resposta é o sapo tá aí um beijo para você Luiz Maximino de Natal Rio Grande do Norte um beijo grande obrigado a todos que acompanharam aqui o nosso boletinho vocês acertaram a charada é o sapo eu achei difícil eu não acertei não e vocês vão comentando aí gente foi muito bom estar aqui com vocês nessa manhã não esquece de se inscrever no canal deixa seu like compartilha o vídeo o Alô NSS agradece imensamente o carinho se precisar do empréstimo consignado do refinanciamento para reduzir sua dívida gerar um troco chama a nossa equipe o link do nosso whatsapp tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário obrigada por todo o carinho a tarde tem live eu espero vocês até logo